Então a gente vai su... Ué? Por que que tua polícia atrás de mim não fiz nada? É porque tava atrás do cross. Ah, tá. Que delícia que é. Que delícia, cara! Essa bunda colada aí, cheia de policial querendo comer ele. Tão doidinho, né? Que direção que a gente vai planar? Isso aí, ó, a direção que tiver o outro cara pra gente matar, né? Não, mas tipo, já pula e já abre então o... Nossa, a guarda-chuva. É que nem Mary Poppins. É. Vai pra água então, o cross. Então a parada é a seguinte, quem chegar na água lá vivo... E se todos chegarem vivos? Aí começa uma facada no outro, pô, na água. Então tá certo. Não tem plano de correr, não. Loucura. Então tem que matar o caça colada e a rena. E a rena, isso. Mirar no biscoito e na bunda do cross, que é grande. É. Tá marcadinha, né? É. Parece ser num pêssego. Tem um alvo lá, né? É. Bom, então, no três? Aham. Então vai. Um, dois, três. Partiu. Vai. Vai. Já puxei. Já puxei. Também aqui, ó. Ih, já tem o primeiro alvo. Eu vou deixar ele viver um pouquinho, vai. Espero que não seja eu. Ai, caralho. Caralho, não tem mira automática não, pô. Me fudi. Já fudi com o paraquedas de alguém aqui. É, caralho. O paraquedas começou a descer loucamente, velho. Opa, nossa. Tem um descendo maluco ali. Que loucura, cara. Loucura, cara. Calma aí. Que da hora. Opa, opa. Tô vendo aqui, ó. Na mural. Ai, caralho, velho. Quem que é esse que tá com o paraquedas preto e vermelho? É o Patife. É, preto e vermelho. Ah, não. Eu quero biscoitinho. Cadê? Aqui, ó. Quem é que quer acertar a minha cara com biscoito? Ah, vem cá. Ai, maldito. Meu, não, não, não. Jogou pro lado. É? Caraca, é muito legal. Se você acertar os paraquedas do cara, tipo, você muda... Caraca, teu sangue, mané. Só vi o sangue do Kroos, moleque. Eita porra, a guerra aqui. O sangue do Kroos não é amarelo Kroos. O Patife desceu muito, cara. Ah, não. O Patife tá aqui. Dejado, vamos pegar o Patife aqui, ó. Toma. Ah, acertei o Kroos. Caraca, minha vida tá pela metade, cara. Acho que eu vou ir primeiro, hein. Acho que eu vou me fuder, hein. Tem que tirar um esôfago do Kroos. Caraca, é complicado controlar essa merda. Ah, é, é. Ai, caralho, o Patife. Foi pra Tife. Ah, faleceu. Musiquinha de... Musiquinha fúnebre. Tã, 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 tã. Não. Ó o DJ, sobrou no azul DJ. Hum, hum. Cara, minha energia tá só o cu do... Do rabiola. Quero influenciar nessa porra aí, né? Quer o quê? Quero influenciar nisso aí. Eu vou atirar, meter bala daqui. Como? Snipe, rapá. Caraca. Não dá não, velho. Vocês sumiram. Eu tô vendo uma hora que a gente vai bater, cara. Vai cair os dois. Vai fechar nossos dois para... Será que fecha se a gente der uma pancada assim? Talvez, hein. Eu acho que talvez ele suma. Que nem quando você baixa na árvore. É, é. Caralho, isso aqui é muito foda, cara. Calma aí, calma aí. Caraca! Caralho. 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 Censa, sensa. Censa, sensa. Caralho. Ai, meu Deus. Caralho. 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 Pode vir, cara. Tá achando que eu tô meio de biscoitas? O seu escudo... Aqui eu te mando é com leite, rapá. Vem cá. O escudo é por causa do caixa cross? É. Ou cross call. Caralho. 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 É muito difícil, velho. É complicado, cara. Não, e olha só, a gente tá muito alto ainda. Já faz duas horas que a gente tá caindo aqui, velho. Hã? 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 Ih, olha lá. Eu vi o sanguinho subindo aí, hein. Patife, já deu respawn aí no chão? Tô, tô no chão. Tô tentando pegar um helicóptero pra ele encher. Ah, ele vai subir com as hélices. Entendi. Entendi, Patife, suas intenções. Colocar, né? Um... Um desafio a mais. Ah, entendi. Um obstáculo, né? Tá sério. Vai ficar muito fácil pra vocês. Caramba, velho. O cross não quer saber, não, mané. Só tá fugindo. Claro que não, cara. Tô atirando em vocês. Mentira. Ah, filha da mãe. Toma, turma. Vocês tão chegando no chão já ou não? Nada. Tô em cima das nuvens aí. Boa, melhor. Porra, cross, morre, diabo? Não, cross, eu sentei bala, nem não morreu, filha da puta. Batalha épica, usada insana aqui, cara. É o poder no cacho e cross, cara. Não, e cara, o que eu já dei de bala nesse paraquedas? O paraquedas não arrebenta, não faz nada. Cadê, 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 cadê? Cadê cu? Cadê cu? Cadê cu. Vira, 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 vira. O maluco tá fazendo muito rápido, cara. Porra. Cadê, Jota? Vem cá, biscoitinha. Agora, 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 agora. Caralho. Que loucura, cara. Tão descendo, hein. Tão chegando. Nossa. Eu tô a milhão aqui atrás do helicóptero, uma porra. Ai. Moleque, o estilo tá passando aqui raspando na minha calça colada. Não tá ligado. Arrancando o pelinho da bunda, né? Porra. Se falta cair na água, não tem faca. Isso é muito possível. Não, pô, tem faca na água, não tem? Meu amor, te mata afogado. Sei lá. Que isso, cara. Que loucura. Agressividade. Agressividade, velho. Menino bruto. A hora que eu pegar o helicóptero, você já vai montar debaixo da área, já. Ai, porra, morre. Morre, cross. Filha da puta. Morre. Caralho. Esse cross fica fazendo bug aí, pra ficar imortal. É, fazer... Eita. Caraca. É mod menu. Mod menu, é. Ai, vou falar. Isso aqui com um monte de gente caindo assim, se matando, ia ficar foda. Agora. Ai. Ai, meu Deus. Sai, DJ. Tô com um pinguinha de vida. Corre. Corre, caralho. Pela puta. Sai, cara. Que loucura, cara. Ah. Chegando na água, hein. Tomo. Caralho. Resolvendo a faca. Que nem antigamente. É. Exatamente. Isso aqui de antigamente. Briga pra macho. Chegou. Enfim chegou, hein. Enfim chegou, hein. Ih, caralho. Já vou logo cair aqui, entendeu? Tô sentando bala. Não tô nem vendo ninguém. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Morre, morre, morre. Filha da puta. Foi mesmo. Cadê a... O moleque tá todo escroto. Cadê? Cadê ele? Ah, tá de sacanagem, cara. Yeah. Me vi, porra. Hoje o Dave ganhou todas, velho. Porra. Biscoitinho do caralho esse aí. Biscoitinho psicótico, rapá. Bolado. Yeah. Porra. Vai matar o Dave na hélice, na água. Vai morrer afogado aí. Matei? Não. Porra. Errou. 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 Ah, merda. Fudeu. Olha esse biscoito, velho. Que coisa de louco essa massa. Já foi também. Foi todo mundo, meu irmão. Não tem brincadeira pra ninguém, não. Caralho. Caralho. Passei a lambida em geral. Ô, esse biscoito vem com cara de doido pra cima de você, velho. Caralho. É um biscoito psicopata, velho. Dá bolado.